Muito bem, eu até estou procurando aqui o noticiário de hoje. Senadores Peridão Amir, hoje uma manchete me chamou a atenção. Pela primeira vez na história da República, uma penitenciária federal de segurança máxima foi alvo de fuga. E o diligente Ricardo Lewandowski recomendou que toda a diretoria da penitenciária fosse trocada e tudo mais. Não bastasse isso, sua excelência foi ao Egito. Supostamente para uma reunião, para discutir a situação de Gaza. Só que quando lá chegou, a reunião tinha terminado na Vestras. Daí foi visitar as pirâmides, com a excelentíssima primeira dama. E aí a gente está acompanhando todo tipo de notícia, é o rombo fiscal, enfim, nem vou me estender. Eu gostaria de ouvi-lo, senador. Porque hoje o país vive numa situação de absoluto desgoverno, descalabro, onde o brasileiro tem sido debochado. Agora estão mandando comida para Cuba. Vamos mandar para o Nordeste e para o Norte, duas regiões que o elegeram pela terceira vez presidente da República. Estão mandando dinheiro do BNDES novamente para países vizinhos, ditaduras de esquerda, várias empresas querendo produzir, gerar emprego. Quase 500 mil empresas fecharam no primeiro trimestre. Aliás, no primeiro semestre do ano passado. Não se tem o levantamento segundo. Falei demais, senador. Prisco, eu acho que realmente você está focalizando um drama gerencial de gestão que o Brasil está vivendo. E isso é fruto de uma coalizão feita a qualquer preço. Como dizia a presidente Dilma, para ganhar a eleição faz-se o diabo. E o pior é deixar o diabo governando. Ou seja, aquilo que nós aprendemos como sendo pecado, na cristandade nós aprendemos. Isso é pecado. Ou seja, isso faz mal. Ou isso não faz o bem. O fato é o seguinte. Quando você faz esse acordo com o diabo, você aceita regras de jogo do diabo. Então, o que menos conta é o resultado do governo. O que mais conta é manter uma composição que é, por si só, instável. E essa instabilidade já vai se revelar nesse pleito municipal. Porque dentro dessa base de governo existem algumas divergências, especialmente nas cidades, não precisa ser as mais importantes, as mais numerosas das disputas. Haverá muita disputa dentro dessa base do governo. Vai começar com o cabelo. Que vai sofrer mais instabilidade ainda. E não é só divergências, são incoerências, incongruências. E essas incongruências vão gerar mais dificuldade e mais despesa para o país. Hoje, dando uma resposta a uma entrevistadora de São Paulo, ela me falou, será que o governo vai combater os supersalários? Olha, eu não acredito. Eu nasci no dia de São Tomé. O que o governo vai fazer com os ministros? Vai retirar as funções que eles têm nos conselhos das estatais? Por exemplo, dois ministros de Estado têm a sua complementação salarial como conselheiro da Fundição Tupi. E olha que entendem do assunto. Não, sei. A Fundição Tupi chegou à condição de ser agora a número um do mundo em blocos de motores. Nós estamos disputando com a China, com a Índia, com a Alemanha por um milímetro de competitividade. Aí colocam dois ministros de Estado como conselheiros para complementar o salário. Esse governo vai combater supersalário? Como? Espeço, só se concorre dos outros. Então, essas incoerências que fizeram com a lei das estatais, o senhor Lewandowski, antes de sair do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar. Essa liminar está em vigor ainda. E foi por causa desta liminar que 587 cargos, incluindo conselhos, puderam ser abarcados sem dedicação exclusiva por funcionários políticos do governo. Ou seja, é um complemento salarial. E olha bem para a remuneração. Os 587 cargos, isso foi um levantamento feito pelo valor econômico e pela CNN, tem a remuneração variando de 204 mil anuais a 3 milhões anuais. ou seja, salário de mais de 200 mil a mês, que passaram a ser um possível oferecimento político. Resultado, as estatais estavam dando lucro, já no primeiro ano entraram no vermelho, porque você não tem compromisso com o resultado, com a igidez, com a saúde, com a gestão. Então, essa capacidade, só para concluir, essa cabeça de acerto político a qualquer preço está dando resultados extravagantes no déficit fiscal, no resultado fiscal das estatais, e só, agora concluindo de verdade, que tal fazer a exportação para Cuba dessa comida que você mencionou pelo porto seco de Dionísio Serqueira, em Rambu? onde o caminhão fica esperando 15, 20 dias para passar por causa de um movimento paredista que significa, acima de tudo, incompetência e desconsideração com quem trabalha e produz e exporta ou importa. Então, manda isso para Cuba ou para Venezuela via o porto de Dionísio, porto seco de Dionísio Serqueira para pagar 15 a 20 dias de estado ali.